Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Encontros socioambientais com Lenine. Um maravilhoso projeto. O Petrobras fez um golaço em chamar um artista tão delicado, tão sensível à questão ambiental. O Lenine sempre frisou que ele é uma pessoa do mar, sempre cresceu junto com os projetos, conhece o Projeto Tamar há muitos anos. E ele já fez um show para o Projeto Abatroz na comemoração dos nossos 20 anos aqui em Santos, que foi maravilhoso. Então, ter o Lenine promovendo os projetos em 12 cidades diferentes do Brasil foi realmente uma ideia brilhante. E ter ele perto da gente é iluminador, porque ele ressalta a importância do trabalho, ele ressalta a importância do ser humano dentro desses trabalhos. Não só das espécies protegidas ou das questões sociais que os projetos tratam também. Mas, sobretudo, o ser humano, né? Essas pessoas que param a vida para dedicar, basicamente, a construir um projeto, a proteger um albatroz da taruga, a manta, enfim, a toninha, né? Que a gente tem aqui o Projeto Amigo Pescador. Então, é iluminador. A gente é, assim, não tenho palavras para descrever a felicidade de poder participar disso. A gente é, assim, não tenho palavras para descrever a felicidade de poder participar disso.